Esse comercial não tem mulher de biquíni, não tem cachorro, não tem criança, não tem bebezinho. Esse comercial não tem casal, não tem beijo, não tem pôr do sol, não tem família tomando café da manhã. Esse comercial não tem música de sucesso, não tem efeito especial, não tem tartaruga jogando bola. Esse comercial não tem gente famosa nem garoto propaganda, porque esse comercial é para vender um produto que ninguém precisa ser convencido a comprar. Esse comercial é para vender um produto que você adora consumir e que por sinal você até já comprou, só que não está entregando. É um produto que não tem marca nem tem slogan, não tem embalagem, nem faz promoção tipo leve 3, pague 2. Esse comercial é todo branco, porque desse jeito ele pode ser entendido aqui e no mundo inteiro. Aliás, seria muito bom que esse comercial pudesse passar no mundo inteiro, porque o produto que esse comercial quer vender é a paz. Enquanto o pessoal que precisa comprar a paz, não compra, faça assim. Pegue o estoque de paz que você ainda tem em casa e use. Use no trânsito, use na fila do banco, use no elevador, use no futebol. Paz é um produto interessante, porque quanto mais você usa, mais você tem. E se todo mundo usar, quem sabe chegue um dia em que ninguém mais precise fazer um comercial para vender a paz. Obrigado. 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 Obrigado.